Bem-vindo ao canal Akashimoto. Eu sou a Thais e hoje vou falar sobre como entender o gráfico principal da ressonância Schumann. Mas antes disso, se você quer saber o que é essa tal de ressonância Schumann e para que serve, veja o vídeo anterior pelo card ou o link que está na descrição deste vídeo. Os gráficos ao vivo da ressonância Schumann são feitos pelo Sistema de Observação Espacial da Universidade de Ciência de Tomsk, localizada na Sibéria, no norte da Rússia. O Instituto HeartMath tem medido também em outras seis cidades ao redor do planeta, mas ainda nenhuma no Brasil. A informação que precisamos para o dia a dia está no gráfico principal mostrado aqui. Os outros gráficos de variação na frequência, amplitude e qualidade podem ser ignorados por enquanto. A parte de cima e debaixo do gráfico são o eixo horizontal ou eixo X. A parte de cima do gráfico mostra o dia da medição e a parte de baixo, a hora em que foi feita. O gráfico padrão mostra as medições dos três últimos dias. Mas preste atenção que o horário marcado é de Tomsk, que está no fuso horário GMT mais 7, que equivale a 10 horas a mais do que o horário do Brasil. Se você estiver olhando um gráfico do momento atual, pode ignorar o horário e considerar que a medida mais à direita do gráfico é atual, enquanto todas as medições mais para a esquerda são anteriores. Na descrição do vídeo coloquei sites que informam continuamente a ressonância Schumann e onde você pode ver esses gráficos. A parte da esquerda do gráfico, ou eixo vertical ou eixo Y, mostra a frequência em Hertz. O zero está no topo e vai aumentando para baixo até chegar em 40 Hertz. As cores do gráfico mostram a amplitude da frequência. Fazendo um paralelo com a música, a amplitude seria equivalente ao volume. Assim, uma amplitude ou volume baixo aparecem como preto ou azul. A amplitude típica ou média fica na cor verde e grandes amplitudes são amarelas, depois ficam vermelhas e podem chegar no branco, que é quando ultrapassou o topo da escala. Dessa forma, quando vemos o gráfico com faixas vermelhas ou brancas, são os famosos picos de ressonância Schumann. Você já deve estar se perguntando, pera lá, a ressonância Schumann não é de 7,83 Hertz? E essas outras linhas verdes que estão aparecendo no gráfico? Pois é, a ressonância Schumann não é única. As ressonâncias Schumann são um conjunto de frequências harmônicas. A frequência mais, digamos, forte é 7,83 Hertz, conhecida como frequência fundamental ou primeira harmônica. Mas existem também a segunda, terceira, quarta e demais harmônicas, em 14,3, 20,8, 27,3, 33,8 Hertz e acima. Só que conforme a frequência vai aumentando, a amplitude vai diminuindo até ficar imperceptível. Fazendo de novo um paralelo com a música, as ressonâncias Schumann seriam como notas musicais harmônicas. A frequência fundamental seria a mais grave com volume mais alto. As demais notas vão ficando cada vez mais agudas e com volume gradativamente mais baixo até não serem mais ouvidas. E aí perguntamos, o que afinal está mudando? O que está mudando é a potência das harmônicas superiores, especialmente da segunda, terceira e quarta. Geralmente, a primeira harmônica de 7,83 Hertz é a que tem mais energia e por isso é dominante. Mas tem acontecido das demais harmônicas receberem mais energia e ficarem dominantes por alguns períodos. Além disso, novas harmônicas superiores começaram a mostrar atividade e deixaram de ficar no entre aspas silêncio. Por exemplo, em abril de 2020 foi possível medir a atividade na vigésima harmônica em 156 Hertz. Fisicamente, os picos de ressonância Schumann podem ser causados por tempestades intensas com muitos raios, atividade solar como ventos e flares solares, chuvas de meteoros entrando na atmosfera do planeta e por aí vai. Alguns especulam que armas escalares ou HAARP também afetam. Do ponto de vista não físico, acredita-se que a consciência humana global pode afetar a ressonância Schumann, já que elas estão intimamente ligadas. E tem gente que diz que quando o gráfico fica com bandas pretas, mudamos coletivamente de linha do tempo. Mas pode ter sido só falha nos equipamentos, não sabemos. A interpretação mais legal que eu encontrei, que já aviso que não é científica, foi canalizada e não tenho ideia se é verdade, é da Verônica Jean-Louis do canal Higher Realm Holistics. Segundo ela, 7,83 Hertz é a frequência da terceira dimensão. A harmônica seguinte em 14,3 Hertz é a frequência da baixa quarta dimensão, mais conhecida aqui como umbral grosso ou inferno pra gente. A harmônica depois, em 20,83 Hertz, é a frequência da alta quarta dimensão e a quarta harmônica em 27,3 Hertz é a quinta dimensão. Segundo ela, as ressonâncias da alta quarta e da quinta dimensões só começaram a ficar mais fortes nos últimos anos. Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, siga o canal e e ative o sininho. Até o próximo vídeo!